O Núcleo Territorial de Educação, o NT25, a antiga direc, realizou nesta manhã a Jornada Pedagógica 2024. Com o tema Aprendizagem para a Cidadania, Liberdade e Democracia, o evento reuniu professores de toda a rede estadual de ensino da região do Piemonte Norte e do Itapicuru, aqui no auditório do Centro Estadual de Educação Profissional, professor Paulo Batista Machado. Superintendente, a Jornada Pedagógica deste ano reuniu 50 mil professores de toda a rede estadual. Por que ela é importante para o Estado, para pensar a educação em nosso Estado? Porque na Jornada Pedagógica a gente consegue vislumbrar o poder que a nossa política pública da educação chega. A política pública da educação serve para quem está na escola, então a gente precisa ter foco na escola. Esse é o momento em que a escola conhece os projetos, conhece as diretrizes da Secretaria de Educação, conhece o calendário e faz o planejamento. Os professores têm um conhecimento dos resultados que tiveram em 2023, sabem das metas que eles precisam melhorar, realizam seu planejamento pedagógico e, consequentemente, podem efetivar uma aprendizagem melhor. Esse ano a gente tem algumas modificações. Agora, no dia 1 e 2, a gente está discutindo um pouco mais o currículo e a parte de matriz curricular das questões mais amplas da escola. 5, 6 e 7, os professores vão fazer o planejamento efetivo, vão sentar lá a mão na massa e vão planejar suas aulas de português, de biologia, de matemática. Dia 19 a gente começa o ano letivo, tem aula inaugural. Na primeira semana, todos os nossos estudantes vão participar de uma avaliação diagnóstica. A gente precisa entender em que nível de conhecimento que eles estão. Aí, nos dias 7 e 8 de março, os professores voltam para a jornada, aí eles já têm uma base de planejamento, já conhecem o trabalho da Secretaria de Educação e aí eles vão poder, e aí também já conhecem o estudante, porque já fizeram o diagnóstico. Então, aí eles vão poder moldar o planejamento deles para atender essas questões. Porque a gente tem grandes desafios. A gente tem a ampliação da educação integral. A gente tem o desafio de triplicar a educação profissional no Brasil inteiro. Então, a gente já está trabalhando com isso. A gente tem o desafio também da educação inclusiva. Então, nós trouxemos várias questões de um currículo mais afrocentrado, do trabalho com a educação inclusiva e a diversidade, ampliação da educação integral, ampliação da educação profissional, tudo isso para ser debatido na escola. E aí, lógico, o resultado disso dá orientação para a Secretaria, como é que deve ser o trabalho dela durante o ano inteiro. Então, a jornada é um momento importantíssimo. Nós temos muitas perspectivas para 2024. Esse trabalho vai dar continuidade ao trabalho de 2023, onde nós fizemos uma grande gestão da aprendizagem, porque não adianta, Ranieri, a gente ter escolas com muitas estruturas físicas, como nós estamos tendo, ampliação de equipamentos, como tivemos de auditório, tivemos piscina nas nossas escolas, desenvolvemos oficinas do Educa Mais com nossos estudantes, se a aprendizagem dos nossos estudantes não obter o êxito. Então, a gente vai esse ano, onde estamos com um projeto, junto com a FGV, com a gestão da aprendizagem da rede estadual, que é o projeto Sucesso Escolar. Então, para além de tudo que a gente vem realizando, das políticas públicas e educacionais que a gente desenvolve na nossa rede estadual, nós também estaremos com esses projetos de gestão da aprendizagem. Então, nós queremos esse ano o resultado para os nossos estudantes, né? E a Secretaria da Educação, ela vem trazendo a jornada com essas temáticas, são temáticas alicerçadas no fortalecimento do processo educativo, do processo ensino-aprendizagem, e trazendo essa vertente, né? Da gente estar fortalecendo, junto com nossos colegas professores, que são comprometidos, são professores dedicados, qualificados à nossa rede, e fazer essa consolidação da alfabetização, fazer com que desenvolva esse resultado na aprendizagem. E a gente só consegue, com o êxito, né? No resultado do processo, com o sucesso dos nossos estudantes, né? Com o aprendizado, focado mesmo, que será o resultado.